Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio e nós estamos em mais um gameplay do nosso querido canal Só que não, hoje não vai ter gameplay, hoje vai ter um vídeo especial de 100 vídeos que eu prometi pra vocês há mais de 100 anos Eu falei que ia ter um especial de 100 vídeos, aí tá chegando quase nos 200 e ele não chegou Enquanto eu vou invadir este castelo, matando esses filha da puta aqui, vocês vão ficar com o nosso top 10 de armas poderosas, isso mesmo O nosso top 10 hoje vai ser pra mostrar as armas mais poderosas do mundo dos games, sai filha da puta Caralho, me matou, desgraçado, filha da puta Tá vendo, eu não venci ele porque essa arma é uma merda Mas com as armas que eu vou mostrar nesse vídeo, eu com certeza teria vencido esse cara sem morrer Então, here we go, motherfuckers Haha, pessoal, chegamos aqui mais uma vez ao nosso top 10 Mas antes de começar a putaria, temos mais coisas para dizer Primeira coisa, você pode acabar não concordando com a forra da lista que eu botei Mas eu escolhi essa forra, a lista é vir, então foda-se a sua opinião Se você não gasta, fala o seu rabo Primeira coisa, então não venha encher o saco da lista Segunda coisa, Ragnas, se é um vídeo comemorativo de 100 vídeos, esse não é o centésimo vídeo Foda-se, eu atrasei Eu tava com preguiça de fazer essa forra e resolvi fazer agora Então se você acha ruim o meu atraso, foda-se também Terceira coisa Pô, Ragnas, mas eu queria uma arma e não tem na sua lista Ah, você queria uma arma que não tem na minha lista Foda-se também Eu não me importo se tem uma arma que você queria e não tá aqui A lista é minha, caralho É as armas mais poderosas do mundo dos games pra mim Tá? Então não me venha encher o saco Depois de ver essa bosta, tá? Então é isso aí, pessoal Vamos começar agora o nosso top 10 As 10 armas mais poderosas dos mundos dos games É eu, é você, papai e titia Tirem as crianças da sala de caralho É nóis! You know, madafucka? E aí, chá, manhã, no chute que pode ser pior do que uma porra de apocalipse jumbi 50 milhões de jumbis querendo comer um chão furico sem manteiga Cara, você vai precisar de uma arma É claro A Dilkris precisam de armas pra sobreviver Tem revolver, metralhadoras, facas, espadas Sei lá que merda que eles usam nessa série, mano Eles usam coisa pra caralho E, cara, você vai precisar de uma coisa foda pra matar esses zumbis Fodas E uma das armas mais poderosas que tem em Resident Evil É a Rocket Launcher, cara Lançadora de foguetes Com essa arma, mano, não tem boi Você destrói um zumbi com um tiro só Mata o boss com um tiro só Arregaça a entrante, filha da puta, cara O Nemesis O Nemesis não aguenta Ele fede arrego com a Rocket Launcher É um tiro, uma morte Um tiro, outra morte, cara Não tem dó Não tem dó Cara, a Rocket Launcher, cara Ela vem desde o primórdio do Resident Evil Vários games da série tem essa arma A arma mais rara, cara Acho que normalmente Quando você acha essa arma Ela só tem de dois a três tiros E sem ela Vai ser foda passar o boss final Mas quando você acha, mano A Rocket Launcher Morte pra todo lado E é isso aí, pessoal Com essa arma, cara Que é uma das dez mais poderosas do mundo dos games Nenhum apocalipse zumbi vai te deter Então corra atrás da sua Pega essa porra Exploda o cu dos zumbis Yeah Yeah Vão, vão Vão, 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 vão Checa a vaga, vão Nove, posição Nove, nove, nove Nove, nove, nove É, amigo Quem pensou aqui na TNT aqui Vai ter sim É o Dr. Mario É isso mesmo Uma das armas mais poderosas do games pra mim É essa Fire Flower, cara Quando ele pega essa florzinha laranja Já vou neste aí, ó Ele vira um piromaníaco, cara Vai atacando fogo e tudo Ele acaba com as tartarugas com chamas Queime tartaruga É como se fosse uma luta do Shareside com o Bastoive Fogo contra água Yeah Cara, e uma das curiosidades dessa arma É que, tipo Nos amigos da minha infância Eles não falavam que era fogo Eles falavam assim Rádinas Isso aí não é fogo, não Ele tá atacando bolinhos E o idiota aqui acreditou Agora me diz Por qual motivo o Mario ia ficar atacando bolinho Em tartarugas Isso não faz sentido nenhum Cara, essa arma aí Ela é garantia de vitória, hein Nenhuma A maioria dos inimigos não resistem a ela É atacar fogo e explodir Tacar fogo e explodir Então, cara A Fire Flower É uma das armas mais poderosas do mundo dos games Yeah Queima, 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 queima É oito, é oito Toma oito na cara Oitão Toma oito Oito Ai, ai, meu Deus É isso aí, amigos Mais uma espada poderosa pra nós E ela é a Sowete Essa espada, cara Ela foi localizada pelo Piratas Cervantes Ninguém sabe onde ela foi feita De onde ela surgiu Só sabe que ela é uma espada Que ela se alimenta de almas também Como a Soul River Ela se alimenta Só que a diferença da Soul River pra Soul Edge É que a Soul Edge é maligna, cara Todo mundo que impõe essa espada É possuído por ela Então, é isso mesmo Você fica nessa loucura Você quer sugar almas A espada sempre quer mais alimento E ela só se alimenta de almas Almas, 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 almas Você mata inimigos Ela absorve E chega uma hora, cara Que você vira um monstro Praticamente, cara Porque você só vive em função Dessa espada E o Cervantes ficou com ela, cara Durante muito tempo Todo mundo que vinha enfrentar ele Era derrotado E aniquilado Pela espada Até que chegou um momento Que a Sofitia A Taki E o Siegfried Conseguiram derrotar Essa espada Eu não falo derrotar o Cervantes Porque, na verdade Ninguém tá lutando com o Cervantes Estão lutando contra a espada O pior inimigo é a espada E essa espada, cara Eu gostaria muito De saber de onde E como ela surgiu Mas ninguém sabe É só uma entidade maligna Que tá atravessando as eras E dominando cada guerreiro Que impunha ela Esse que é o problema E vários guerreiros do mundo, cara Estão lutando Com o único objetivo De destruir essa modita espada E, cara Uma espada Que suga almas E domina o usuário A seu véu prazer Merece da nossa lista Então Sou o Ed Sou posição aí, ó Bem merecida Você é o número 8 Yeah Mais posição 7 7 7 7 7 7 7 É isso aí, amigos Agora vamos falar dela Soul River A espada mais poderosa Do mundo das trevas A ceifadora de almas E como o próprio nome diz, cara Ela é uma ceifadora de almas Cada inimigo que ela mata Ela suga a alma E ela pertenceu a Caim O primeiro O primeiro ser Que se transformou em vampiro Na Terra É isso aí, cara E com essa espada Ele dominou O planeta Ele matou toda A população humana E após vencer Toda a humanidade Ele ressuscitou Alguns de seus inimigos Que no caso Eram caçadores de vampiros E transformou em seus generais E um deles Era Raziel Que foi um dos primeiros Filhos dele Só que a diferença De Raziel Ele nasceu com uma evolução Ele evoluiu sim Ele tinha Asas É isso mesmo E Caim movido Pela inveja Acabou matando Raziel Jogando ele No poço das almas Ao jogarem lá Ele ficou todo segurado E a vida dele Era pra ter acabado Porém Uma entidade O salvou Desse fim eminente E durante essa Recessão Ele falou Que ia ajudar Raziel A se vingar de Caim E durante essa jornada Ele encontra A Soul Reaver Na sua forma espectral E Raziel e Soul Reaver Se unem Isso mesmo Ele O espírito de Raziel É o único espírito Da espada mais poderosa do mundo E ele vira o novo Cefador de almas E parte da sua vingança Absoluta Contra seus irmãos E seu pai Essa espada é foda Ela suga a alma Ela absorve os elementos Ela abre portas místicas Ela mata qualquer entidade Até as mais poderosas E é por isso Que a Soul Reaver É uma das espadas mais poderosas Do mundo dos games Yeah Go Raziel Mas pode ser o venha 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 O Diacho vai Ai 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 E chegou ela A espada aclamada Dos RPGs É uma espada mais poderosa É o Master Sword Do game The Legend of Zelda É isso mesmo O Link pegou essa espada Pra matar o Ganondorf E salvar a safada da Zelda Que só vive se meter em furada Ô mina desgraçada Que só se fode E essa espada é muito foda E com ela você mata os inimigos Você abre passagens secretas E você volta até no tempo Com essa porra dessa espada Mas entre as funções que ela tem A mais utilizada A mais aclamada A mais poderosa função Que essa espada tem É de cortar grama É Pra falar a verdade Você pega essa espada E você fica cortando grama Pra caralho E raramente Faz seu inimigo Pra você matar Mas devido a importância Que ela tem no mundo Dos RPGs Ainda mais dessa série Foda Que é Delegio Da Zelda É Ela tá aqui Né mano o Link Você pega essa espada Depois que salva a Zelda Dá uns palmados Na muda dela Com o cabo da espada E todo mundo Fica feliz Inclusive o Manoli Aqui É isso aí Parabéns Você está no meu top 10 Ó que beleza Adeus 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 E chegou ela Pessoal A espada Que é a chave Pra todos Seus problemas Mas olha aí Vai ter engraxado Hoje é bem volado É essa né Muito boa Muito boa E pessoal Essa espada Cara É a Brain Blade Não Brain Blade Caralho Brain Blade É aquele peão Que rodava É a Game Blade Game Blade Caralho Que é a espada Que atravessa os mundos Da Disney E da Schoolsoft Cara Quando esse game saiu Eu tive muito preconceito Porque eu falei Eu não vou jogar um RPGzinho Que tem o Mickey Tem o Mickey lá Eu não vou jogar Que é um bagulho de viadinho Mas aí cara Eu dei a chance E cara É um dos melhores RPGs Que eu joguei Na minha vida Porque mano Eu sou um saudosista Dos desenhos da Disney Eu adorava assistir aquela porra E lutaram lá Do Fatete Do Fatude Me fez feliz E também Quando eu vi o Cold Lá cara Com o Master Short Nas costas Representando o mundo Foi foda pra caralho E nós lutamos contra o Skull E foi foda cara E tudo isso Empunhando essa espada mágica A Keyblade A espada que abre Os portais do universo Da Disney Da Schoolsoft E a gente leva Pro outro lado de lá Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Brasil Jamais Que é tudo bem Eu Vim do assunto um pouco Mas é isso aí cara É a Beyblade A espada mais foda Dessa cidade A espada comedora De coxa Com ela eu vou pra qualquer canto Eu foda todo mundo É a espada mágica É a espada dos portais É a espada Que abre a sua casa Quando você chega bêbado Numa segunda-feira E é por isso que ele está No nosso Quinto lugar Hoje o chão número 4 Porque de 4 é mais gostoso Que é pessoal E chegou a vez dele O robôzinho azul Mais amado Do mundo dos games Mega Home É o Mega Man Robôzinho azul E cara O Mega Man Ele tem uma das armas Mais fodas Do mundo dos games Que é o Mega Buster Que é o canhão dele De Protons Como falava no desenho O que esse miserável faz Além de dar rajadas De Protons Na cara De um monte de robô Filha da puta E destruir eles E deixar nem Sobrar pó Depois que ele mata O inimigo Se ele colocar O braço dele A mão dele O punho dele Eu não sei Em cima do braço Do inimigo morto Ele rouba o poder Então mano Ele pode ter Um milhão de poderes Então cada vez que ele mata Um cara poderoso Ele vai lá Rouba o poder E fica mais foda ainda Poder do fogo Gelo Água Planta Coração Capitão Planeta Vai Planeta Ele pode fazer O que ele quiser Com esse canhão Então por isso O Mega Buster O canhão destruidor De Furikus É uma das armas Mais poderosas Do mundo Dos games Vai Mega Man Vai Mega Man Mega Man Mega Man Mega Man Ha 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 Hoje Chão do Verus Ah pessoal Vocês acharam Que Nova Drogatina Fica nessa frescurinha Só falando de Fada, revólver Faca, revólver Fazuca Não cara Tem armas que vão Além Do poder De todas Essas armas E um exemplo Clássico Dessas armas Mais poderosas É o Vampire Killer O chicote Da família Belmonte Esse chicote Foi abençoado Com os poderes Divinos Pra banir Todo o mal Do planeta E quem segura Esse chicote Com um simples toque Pode destruir O mais poderoso Dos vampiros Matar zumbis E fazer muito demônio Que eu vejo por aí Chorar de verdade Opa Folêmica Folêmica Não Não É o Vampire Killer Não ia matar ele Não Cara Com esses chicotes Até esse aí Morria Esse não ia aguentar Porque eu já vi Coisa muito pior Do que esse maninho Aí Morrer Por esse chicote Cara Esse chicote É passado de geração Em geração Em geração Em geração Com a família Belmonte Cara Ele já deve ser milenar Cara Eu Acredito nisso Pelo menos Não tenho certeza E Desde que ele foi Empunhado pela família Belmonte O maior inimigo De todos os De todos os caçadores O senhor Drácula Não resistiu Cara Em todo o game Da franquia Castelvânia Esse filho da mãe Toma uma chicotada No lombo E vai pra casa Chorando Então Já que essa arma É capaz de fuder Até o mais Poderoso Dos vampiros O mais foda De todos Então ela merece Estar no nosso Top 10 É isso aí Chicote no lombo Deles Terê 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 Pessoal Chegou o momento Mais Fanboy Do madrugatina Cara Eu sou fã Da série Final Fantasy E um dos meus Personagens preferidos Esse rapaz aí É o senhor Sephiroth Cara O destruidor De planetas E cara Por que O Sephiroth Está aqui Porque ele impunha A espada Massamune Uma das espadas Mais poderosas Do mundo Dos games Porra Tão foda Tão foda Tão foda Tão implementada Na cultura japonesa Que ela Ultrapassou a barreira Dos games Então O Seph Ele usa Esse estilo de espada Masamune Que é uma katana Que foi o masamune Que ele inventou O estilo de espada katana Katana Acho que é katana que eu não sei E esse estilo de espada longa Foi ele que criou E a partir daí Mano Você vê a Massamune Com vários personagens Fodas No mundo dos games Sephiroth Mitsuruji Do game Soul Calibur Yoshimitsu Da série Tekken E um dos momentos Mais primordiais Que você vê A espada Massamune É no Chrono Trigger É isso mesmo O Frog O Frog Ele tem uma quest Onde ele tem que pegar A espada Massamune E com essa espada Em mãos Ele faz uma coisa Foda Ele racha Uma montanha No meio Então Pode me chamar De fanboy Que eu to colocando Esse aqui Só porque eu sou fã Da série Final Fantasy Pode jogar o que quiser Mas o importante É que eu tenho provas Que a espada Massamune É uma das espadas Mais poderosas Do mundo dos games E até Da vida real Então Toma aí Fochichão Número 2 Massamune Yeah É isso mesmo Então É isso mesmo É isso mesmo Ele está A gente é o Número 1! E não podia faltar, cara, no nosso Top 10, essa arma poderosa, essa arma lendária, que está aí há ano no mundo dos games! Cara, Hidokojima inventou uma das armas mais poderosas do mundo dos games, que é o tanque de guerra Bípede Metal Gear! Yes! O que é o Metal Gear, pra quem não acompanha a franquia? Cara, ele é um robô que foi inventado pra lançar mísseis nucleares, é um robô Bípede, que ele se adapta a qualquer tipo de situação, ele pode andar no deserto, em montanhas e até nadar! Cara, ele é foda demais, ele foi feito pra ajudar as nações nas guerras, cara! E o destino do Sr. Slank, que é o principal do game, é destruir essa gigantesca máquina de destruição! Ah, esse vídeo que vocês estão vendo agora do Metal Gear Rising, então quem tá lutando aí é o Sr. Raiden, com a sua armadura de ninja, cara! Olha só que fenomenal, cara! É um robô gigante, cara! Pilotado por um mania comicita, e ele tem mísseis, tem lasers, e se você é fã de Gundam, de Evangelion, círculo de fogo que nem eu, você pirou quando você vê esse robô gigante, cara! Eu adoro robô gigante! Robô gigante e dinossauros fazem o meu mundo melhor! Então, essa arma fantástica, destruidora de continentes, é uma das armas mais poderosas do mundo dos games! Olha só, cara! É gigante, é poderoso! E tem várias versões, cara! Tem a versão do Metal Gear 1, a do 2, a do 3, sempre tem um Metal Gear diferente pra você enfrentar, cara! Eles sempre estão envolvendo essa tecnologia de destruição, cara! E é por isso, Manolo, que esse é o nosso primeiro lugar! Se você não gostou da lista, foda-se! Se você não gostou da lista, foda-se! Se você não gostou da lista, foda-se! Se você não gostou da lista, foda-se!